Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de jogo diferente, meu primeiro vídeo, né, de jogo diferente. Galera, eu vou cortar aqui, né, pra vocês não esperarem, mas é bem rapidinho, tá, só esperar um pouquinho. Pronto, galera, saiu aqui. Eu, não, hã? Eu, peraí, eu posso colher esse coelhinho aqui, que não se cadra de novo, hein? Ah, não tem um vero de ouro? Nossa. Então eu acho que eu posso colher esse coelhinho aqui, que não se cadra de novo, né, que não se cadra de novo, né, que não se cadra de novo, né, que não se cadra de novo. Agora, se mesmo o meu celular estiver bugando o ódio, assim, é normal, tá, o ódio dele caiu em uma terrinha, não tem problema, não. Tá, aqui eu ando, cadê, onde eu vou colocar o que eu ando? Aqui, eu posso quebrar, olha a comida, mas eu acho que não vai funcionar. Porque, né, minha roupa já tá cheia, não, olha, eu posso pular. Ah, como é? Ah, é uma lá que bate? Nossa. É porque ficaram no B. É tipo, o B já bateu, né? Ah, mas eu gostei de mim, Robinho. Galera, se vocês querem que eu faço uma série disso aqui, deixa bastante like, ok? Porque não é todo dia que eu tenho um jogo assim, diferente, assim, não, tá? Eu só tô fazendo isso pra alegar vocês. Que isso? Ah, embaixo do Spark. E aí, comidinho. Ai, não, olha, eu não vou jogar baixo em mim, toma, toma. Ah, o peito nível? Tá, tá, o peito nível. Não sei que condição não, mas eu acho que eu tomo mais uma pezinha aí Ô, 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 você vê? Caramba, machado, machado Aqui, não, acho que não está que sobrando Obrigado Boa Toma, toma Pega O jogo eu acho que não tem pulo duplo, né? Pelo vídeo aqui, não tem pulo duplo Bom É bom, filha O que é, ô, alguém aqui O que é isso? Chofão, morre Morre Morre, 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 morre Morre Não vai jogar graça em mim, não, chefe Morre aqui, ó Ah, tem como agachar Nossa, a minha canha Nossa Pé aqui, olha Ô, 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 ô Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Só quase que não adianta em nada na minha vida aqui Eu só acho que não estou com mais nada Toma, cristo Ah, que legal Tem como fazer um bug aqui, ó Tem como dar dois dan de uma vez Dois dan de uma vez Ai, mas não dá dois dan de uma vez Aqui Sai É isso aí Boa O que é isso? O que é isso? Não sei se que eu estou parada aqui Pulindo as pernas Ai, parou Ah, tem que arrastar o dedo Esse é o meu mano aqui Esse aqui Esse aqui, ó Ah, não é nada Não, não é nada Não, não é nada Não, não é nada Então, é uma nova fase aqui Eu vou ter um... Não dá Não dá Muita essa fase aqui Bandei todo mundo Bandei todo mundo Bandei todo mundo Bandei todo mundo Ai 10 danos Toma 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 Ai, coruja Mata, mata Caramba, mata Coruja Super Fireball Eu acho que é uma ultra poderosa especial Eu acho que eu não vou usar não Agora não Vou usar no chefe Mano Mano, eu acho que o chefe vai ser uma ultra mega coruja Me escuta Oh Outro espalho de madeira Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Tô indo bem Tô indo bem Acho que tô indo bem Vai, garotão, pula Mandei Não pula Que madeira Que isso, não pula Oh, não, não, não Oh, dois lados não Ah, não, 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 não Solta, solta Solta Quando ele solta Ele morre Pantanamente Oh, é bom saber É um bom saber Ah, não, coruja Sai daqui Sai daqui, coruja É, é bom saber Oh, não, não, não Morre 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 Aê garoto! Claro, acho que tem anima... Olha, o que que é isso aqui? Chegou isso? Da vida! Olha! Enche a vida por... Ah não, outro não, outro não! Morre, morre também! Eu dei por um já. Eu pedirei. O que que é isso? Mais quatro... Mais quatro, eu não consigo não. Não tenho a pena. Mano, olha como caiu ali em cima! Olha isso aqui! Morre tudo! Tá bom, meu irmão, quem mais ajudinha aí? Quer mais ajudinha aí? Quer mais ajudinha aí, velho? Por aí, velho do céu, velho! Vai! Morre aqui! Morre também! Morre também! Morre também! Mata as corujas! Mata também! Mata também! Mata as corujas! Tá aqui! Tá aqui! Toma, toma! Vem, vem, vem! O que que é isso? Mais? Mais? Dá mais dano? Mais... Mais... Como mais alto? O que que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que massa! Que massa, mano! Amei! Bora! Bora! Desse aqui no meu cabidão! Agora chefe! Mata! 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 Deixa eu testar meu irmão! Vai, vai! Vira, vira! Mata! Tira, põe! É! Oh! Uuuh! 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 Tira, põe! Ah! Não deu! Deu! Acho que tem que aproximar mais. Isso! Ah! Deu, não, na! Ha! Ha! Esse bichinho de tudo Eu mato aqui Morra a criatura Cacada Moloquida Seu meu maço Eu não mato Monson Monson Dei maior dano, cara! Morre, louco! Morre! Morre, louco! Vai, vai, vai! Yeah! Toma! Não, não, não! Finde! Finde! Toma! Último, gente! Ai, não! Ok! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Oh, que massa, mano! Essa animação é... Oh, massa! Essa coisa é massa que eu fiz, né? Pega, pega! Vai, vai, vai! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega! Livro! Aham! Aham! Fazendido com Turner. Card no Light! Nossa! Tira na Ana! Eu acho que vou para o meu ataque e me roubar, muito lento. Agora deve ter melhorado, né? Eu estou um pouquinho mais lento porque é minha armadura, né? Não, 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 não! O cara sai do jogo não, né? Aí eu acho que abriu, né? Agora aqui... Tirei aqui, né? Estou mais perto, sempre é mais perto, mas... Um pouquinho de swipe, né? Ah, acho que não. Gostei, não vou lá de fazer barco. Estou sofrendo, né? Ok, me aplaudi. Vamos lá, vamos lá. Agora é uma especialzão para o chefe, Um meme especial também. Ó, mata, mata! 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 O que é? Ó, haki, haki! Não dá, ó, haki. Vamos lá porque é a fanta... Ó, 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 ó. Vou pela varanda. Vai, ô os jogarucu... EÉ! Nossa, doi Fantasma! Eu tomasse 5 e 4 danos ali, viu? Vocês viram, não dá... Ai, 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 eu tenho isso aqui, ó. Vai. 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 Mas olha a cadena. Mas o que dá? Ó, mata, mata. Ah, ah. Todos esses bichinhos que tem um brilhinho verde, não dá pra matar. Ai. Ai, defesa. Ah, valeu. Valeu, hein. Ó, mata, mata. Opa, tô dando 10 de dano, gostei. Vocês me encontram só umas molelinhas ali. Ô, 4, dá isso. Ô, um monte de... Hum, não é aqui, ó. Nossa, eu também, eu tenho uma lenda. Mano, eu ainda não entendo no duplo. Ai, mano, eu fico muito com o duplo no jogo, cara. Ah, tem sim. É porque eu preciso de nível. Ah, não tá, né? Vem, um monte de quente. Morra. Tá com um vagabundo. Sai de perto. Pula. Pumba. Ô, pedra, pula. Pedra soltante por cima. Pedra rolante, pula. Pedra rolante, pula. Bate aqui. Ah, chefe. Se eu desgraçando. Vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Ai, que nojo! Sai! Sai daqui! Ai! Morre! Ô, 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 ô. Ô, ô. Abuquei. Supremota. Ô, 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 ô. Ai, 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 ai. Eu encosto nessas bolinhas. Opa, mãe que tá... Ô, ô, já me... Opa, eu compro? Toma, toma, toma. Ai, 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 bolinha. Ai! Ai, 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 morre! Morre! Mano, não dá pra matar se olha aí não, velho. Mata se olha. Ai. Ah, tá. Infelizmente não dá não. Morre! Aê! Toma, bifei. Ai, que doença. Dá pra... Ai, ai, ai. Opa, gema! Minha? Morre, morre! 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 Destruiu. Morre, tudo bem! Ai, eu vou salvar. Não, eu vou embora agora. Bah! Agora, eu acho que... Ela não estou de armadura. Já estou de armadura. Strong boy, ela falou, strong boy, is a right, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, Desculpa, tá agora, mas eu não sei falar inglês, não. Ai, eu odeio Fat Bar, vamos lá. Oi, o ovo... Oi, o Navihão! Bato o ovo! Oi, oi, morre, morre. Morre também! Morre também! Vamos! fender yer Kyoto Nossa, não tem quatro de uma vez. Um mau pressentimento. Ô, 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 Dragon Fist, que isso? O que é isso, Dragon Fist? Deixa eu ver aqui. Livro, Dragon Fist. Sem que não... Ah, te segura. Ah! Se alguém te segura. Ah, se eu for bater. Que isso? Ô, louco! É, mas... Essa aqui é o chefe? Fica aqui nesse tamanho. Eu vou, que eu não vou ver. Ele disse, você não vai mirar, ele se abarra. Ah, já te achei. Não adianta fazer copinha aí, não. Morre! Morre. Eu vou matar, 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 morre. Ai, ah, 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 não. Morre, morre, morre logo. Morre, morre logo, morre. Ah, não, 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 não. É isso, cadê? Ah, não. Hum... Verdadeiro. Acho que esses clones não fazem esse golpe, né? Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. É verdade, meus fãs, só tem pedido. Ai, ah, oh. Ah, ah, ah. Morre, mensageiro da morte. Mens... Morre, mensageiro. Ah, mensageiro da morte! Exatamente. Não, 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 não. Caralho, mensageiro da morte. Ah, vem aqui. Não descomodo. Para de fugir, covarde. Coragem, fã, covarde. Vem aqui. Ah! Vem aqui, coragem. Ai, ai. Morre, é, tá montando agora. Vou fazer a taxa dos dois ítios, só. Papam! Oh, 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 aqui agora. Aqui agora, vamos ver. Ai, morre. Oh, oh, xixi, xixi, vou acordar de ver, ó. É aquele melhor. Isso aqui, ó. Ai, ai, ai! Ai! Hum! Nossa, que ele é lindo. Nossa, eu e eles agora estamos com a mesma vida. Agora não mate, porque o outro pode ficar com o meu. Vem, 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 vem. Oh, oh, agora eu tô com o meu. E o que é, vem? Eu acho. Oh, oh, morre. Hum, na tua cara. Oh, oh, escadinha, escadinha. Oh, o que é que você... Ai, poxa. Ah, toma. Toma. Nossa, oh, oh, gêmea verde. Não, não, deixa eu cair no barco, não. Deixa eu cair no barco. Nossa, 3 mil, velho. 3 mil, velho. 4 mil. Certo. Ai, não sou. Mano, eu tô com uma espada de madeira. Quero comprar uma espada de ferro. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não quero voltar, eu quero voltar. Opa, aqui tem mais fase. Meu vídeo não acabou, né? Mas eu acho que eu vou acabar por aqui, né? Olha lá, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe seu like aqui no canal. Se vocês querem mais de seu... Não deixe seu like. Se você gostou, não deixe seu like aqui no canal. Valeu. Se você gostou, não deixe seu like aqui no canal. Valeu, favor. Oi, vai ter mais de cima. Tchau, tchau.